Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu recordava-lhe as perguntas que fiz na primeira intervenção que não me respondeu, especialmente aquela sobre os envelopes e os 100% e a falta de dinheiro suficiente para corresponder a todos os projetos aprovados, porque o Governo está a anunciar que vai pagar tudo a 100% quando o envelope não subiu, subiu sim a liquidez. Eu gostava que explicassem isto. Segundo ponto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui há pouco, tentou dar ideia, que a responsabilidade da falta de execução era das entidades contratantes. Depois o Sr. Deputado do PS veio dizer que o PSD culpou o IAPMEI. Para que fique claro, Sr. Ministro, os funcionários do IAPMEI, como de outros institutos da mesma dimensão e do mesmo objetivo, foram deixados sozinhos, não tem gente suficiente para responder. O IAPMEI é um travão ao desenvolvimento das empresas quando devia servir para apoiar as empresas. O problema não são os que lá estão, são os que lá não estão e deveriam estar. E Sr. Ministro, há bocado fugiu aqui à verdade, para não usar outra expressão. No Orçamento de Estado, o ano passado, este documento foi enviado pelo seu gabinete e falava assim de mil técnicos superiores a contratar e a formar para assegurar os recursos adequados para esta função. O Sr. Ministro, o Sr. Ministro, eu percebo a sua preocupação. O Sr. Ministro tem criticado os seus colegas pela falta de execução. Já dou entrevistas sobre isso várias vezes. O Estado não tem capacidade para gerir a bazuca atual, que é pequenina. É só uma data de morteiros. Com a bazuca que aí vem, é o dobro. E se a capacidade do Estado para gerir aquilo que tem é tão pouca, tem que se preparar e que é preciso humildade, Sr. Ministro. Não é um debate político, não é uma crítica política. É apenas perceber que, ou unimos esforços e temos a humildade de reconhecer as fragilidades. E agora sim, não era por propaganda eleitoral, quando ganharam as eleições, aquela estratégia dos 100 milhões de euros. É agora. O Sr. Ministro devia ter uma task force em cada Ministério para usar os fundos disponíveis. Porque o Sr. Ministro sabe tão bem como nós, que há muitos Ministérios que não sabem, não conseguem executar o que têm hoje. Quanto mais o que aí vem, tenham a humildade de perceber isto e de aceitar que é um problema que é preciso resolver. Muito obrigado.